Este acidente foi por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira na PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste, na ponte sobre o rio Vitorino. A violenta colisão teria ocorrido exatamente em cima da ponte e, com um impacto, o veículo Fiat Strada foi arremessado da ponte pelo caminhão, caindo no leito do rio. A ponte é alta e a distância até o leito do rio, onde o veículo parou, é de mais de 30 metros, segundo o corpo de bombeiros. Por sorte, moradores próximos ouviram o barulho e viram o acidente, correndo para o local para prestar socorro. Foi o caso do Sr. Angelim Borges Rodrigues, que viu o acidente da varanda de sua casa, onde estava sentado. Ele foi o primeiro a chegar no local. Eles se chocaram sobre o meio da ponte e aí eu vi que desceu a montanha abaixo, para dentro do rio, e o caminhão pranchou em cima da ponte. Aí eu vim correndo, eu e a minha filha, cheguei lá embaixo, na verdade, do rio, chamei a vítima, ela me respondeu. E daí, só pedi calma, que eu estou com o braço quebrado, então não podia fazer muito por ela. E daí chamei dois populares, meus vizinhos que estavam aí, e pedi para eles manterem a cabeça da vítima acima da água, para ela não se afogar. E daí subi em cima da ponte aqui, conversar com o motorista do caminhão. Corri lá, ele estava se afogando. Daí nós erguimos a cabeça dele, para não deixar ele se afundar na água. Daí desceu mais uma, uns 40 minutos segurando a cabeça dele e reanimando ele, não deixar ele dormir, conversando com ele. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU, Defesa Civil de Itapejara do Oeste e da Polícia Rodoviária Estadual, os profissionais iniciaram o processo de desencarceramento da vítima. Agora, já identificada como Claudemir Antônio Tomazon, que segundo o apurado, estava indo para o trabalho, que fica próximo ao local do acidente. Os socorristas tiveram muito trabalho para a retirada da vítima do local, que é de difícil acesso. Os bombeiros realizaram a remoção com extremo cuidado, para não agravar a situação do motorista, que estava bastante machucado, com suspeita de múltiplas fraturas. A gente desceu até o local, com os materiais e com a ajuda desses populares, a gente conseguiu extrair essa vítima de dentro do veículo e acabou retirando ela de dentro do rio e trazendo aqui para a ambulância do SAMU. E estado de saúde? É estado gravíssimo, são múltiplas fraturas, ainda sem análise do que aconteceu no internamento, mas é uma vítima em estado gravíssimo. O condutor do caminhão está consciente, orientado com algumas lesões, mas não corre risco de vida. O motorista David Santos aguardou o atendimento das equipes socorristas. Em entrevista à TV Sudoeste, disse que não sabe direito o que aconteceu. Entonado, ele tombou, cara. E depois que tombou, saiu do caminhão ali, graças a Deus que estou bem, mas daí o cara falou que tinha um carro lá embaixo, fui ver, aí o carro pegou na bunda do caminhão e jogou o carro para a grota. Você estava sentindo o Pato Branco e o outro carro ao contrário? Está feijado. Quando você viu, ele vinha de frente? Eu não cheguei a ver ele, cara. Eu acho que ele já tinha passado. Quando deitou, não tinha ninguém assim. Daí, acho que ele certo passou nos contos, né? Quando ele veio. Logo depois da entrevista, o motorista David Santos também foi conduzido à casa hospitalar pelo SAMU, com suspeita de fratura na clavícula. O caminhão frigorífico Mercedes-Benz foi carregado em Itapejara do Oeste com salsichas e estava indo para o litoral de Santa Catarina. O motorista da estrada, Claudemir Antônio Tomazon, foi conduzido à casa hospitalar de Pato Branco e ainda não foi divulgado o boletim médico sobre seu estado de saúde, considerado grave pelos socorristas do SAMU.